E aquela briga de Gilberto e DeFoi, pra bater a falta, tu lembra? Vergonha boa como aquela, nunca tinha visto. Pense numa resenha, Chico, treinador uma hora dessa fica mais envergonhado que padre em boate. E o outro ali puxou o arengueiro e disse, homem, relaxe que Gilberto é frechado. Apoi Gibagol foi nela e calou a boca do infeliz. E a reação dele, ó, agora tu gostou, né, baitinga? Aí vai com a cara lavada de cachorro quando quer cagar e vai brincar de adolescente ali, petipetipolar. Aí dentro. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos sigam no Instagram.